Hoje nós vamos refletir na nossa condição de seres humanos. Às vezes pode parecer uma pergunta um tanto sem sentido, ou qual seria o significado de pararmos para pensar no que é para nós? Óbvio, somos seres humanos. Mas realmente precisamos pensar, o que é ser humano? O que é ser humano na sua plenitude, na profundidade da proposta de sermos humanos? Estamos habitando o planeta Terra há bilhões de anos. Lá no começo, quando a nossa Terra ainda era uma massa congelada, estava lá a força divina atuando nesse planeta. Nós ainda, como células, passando de um lado para o outro nessa esteira das reencarnações, das experiências no planeta, e chegamos hoje, bilhões de anos depois, ao máximo do que conhecemos na evolução. Somos homens e mulheres que chegamos num padrão de inteligência, de comportamento, jamais visto no nosso planeta. Mas nesses bilhões de anos, quando a Terra foi se preparando, e nós também, fomos imprimindo no nosso planeta as nossas necessidades. O planeta evoluía e nós também evoluíamos. Fomos transformando esse ambiente em um ambiente que fosse confortável para nós, que pudéssemos viver de uma forma mais harmoniosa, mais condizente ao que estávamos no nosso processo de evolução. A tecnologia chegou num ponto onde nós nos assustamos às vezes com tantos inventos e tanta modernidade. Mas nesse processo de formatação no nosso planeta, onde saímos de seres primitivos que éramos, e hoje chegamos ao ponto do homo virtualis, esse homem tecnológico, esse homem que consegue perceber e prever qualquer situação que vai acontecer no próprio clima da Terra. Nesse processo, onde esse ser humano evolui e sai da condição unicelular e chega ao homo virtualis, o que de fato se perdeu? Chegamos no máximo da evolução. Chegamos no ponto onde sabemos que o nosso planeta está saindo da condição de provas e expiações e chegando no ponto de regeneração. O que foi que se perdeu nesse processo? Qual foi o ponto que ficamos para trás? Nesse processo de refletir no que falta no nosso desenvolvimento, a mentora Joana de Ângeles traz uma frase no livro Autodescobrimento, no capítulo 3. Vamos ver. Na incensante busca da unidade, ora pela ciência que tenta chegar à causalidade universal ou através do mergulho no instondável do ser, podemos afirmar que os equipamentos que proporcionam a desintegração do átomo, complexos e sofisticados, foram conseguidos com menor esforço, em nosso ponto de vista, do que a força interior necessária para a implosão do ego em que busque a plenitude. O que a mentora nos chama a atenção? Nesse processo de avanço intenso da tecnologia, onde descobrimos o átomo e mais do que isso, conseguimos fazer dessa descoberta um gerador de guerras, O esforço feito para essa descoberta foi muito menor, claro, ao parecer da nossa mentora, do que o esforço que nós estamos fazendo para o nosso processo de autodescobrimento, para a nossa impulsão do ego em busca dessa plenitude. O que ficou faltando? Se nós chegamos nesse ponto máximo que conhecemos hoje, por que a nossa emoção, a nossa ética, a nossa moral não conseguiu acompanhar todo esse processo? Em que condição de seres humanos nós nos encontramos hoje? Estamos assumindo a nossa identidade humanizada? E o que seria essa identidade humanizada? Será que somos aqueles que, de alguma forma, fomos nos enquadrando e nos encaixando em um comportamento coletivo e fomos sendo guiados todo o tempo pelo que a massa desejava e pelo que parecia ser o certo naquele momento? Será que paramos para questionar todas as nossas atitudes, todas as nossas intenções? Será que estamos justamente nesse ponto nos esforçando ao máximo para descobrimos quem realmente somos? E mais do que isso, será que estamos fazendo o máximo para sermos homens e mulheres agindo no planeta da melhor forma que podemos? justamente porque sabemos, e principalmente nós, que abraçamos a doutrina espírita, que estamos em um processo de continuação. Estivemos aqui ontem, estamos hoje, e estaremos aqui no futuro. Ou será que estamos todo o tempo ocupando o vazio com coisas? e nós, que vamos entrando nesse processo de busca de si mesmo, vamos encontrando também em nós dentro desse processo vazio, mas aí vamos nos ocupando em colocar coisas em tudo isso. E nos ocupamos com tudo que precisamos resolver. Mas resolver o quê? Que coisas realmente são essas que precisamos resolver? Nós temos que pagar as contas, temos que sair correndo porque o trânsito é insuportável nas grandes cidades, temos que estar sempre com pressa porque o tempo sempre está muito limitado, temos que dar satisfação à sociedade, temos que cuidar da família, temos que fazer muitas coisas, mas será que realmente são essas as únicas coisas que temos que resolver? Será que não estamos fazendo o que precisamos fazer para nós? Será que não estamos negligenciando isso? E mais do que isso, sobretudo por nós, quantas coisas nós vamos deixando para trás ou por medo, por falta de coragem? E vamos então passando pela história da nossa vida, simplesmente passando pela história da nossa vida. Será que não já chegou o momento ou talvez até tenha passado para alguns casos de questionarmos realmente de manhã cedo ao acordarmos o que realmente precisamos fazer naquele dia? Quais são as coisas que realmente eu preciso resolver? Claro que não estamos aqui falando de não cumprirmos as nossas responsabilidades, não é isso. Mas será que nós estamos realmente dedicando pelo menos um ou dois minutos do nosso dia para cuidar da pessoa que somos? Para avaliarmos se as nossas atitudes, os nossos desejos, tudo aquilo que precisamos realizar e concretizar para que possamos ser um ser humano melhor estamos fazendo? Ou vamos adiando isso para amanhã, depois de amanhã, para o final de semana, para as férias, para daqui a cinco anos e vamos deixando isso em algum lugar da nossa vida? E não compreendemos hoje a resposta que encontramos isso em um grau de violência exacerbado, de uma sociedade agressiva, de pessoas sem paciência, de pessoas, incluindo nós, é claro, intolerantes, doentes e estressadas. O que é ser humano no planeta Terra que encontramos hoje? Nessa condição que estamos, onde há mais de dois mil anos um homem passou por aqui e nos ensinou tudo. E esse homem, Jesus, que todo o tempo estávamos sinalizando que precisávamos cuidar da pessoa que somos. Esse homem que deixou para nós uma bússola e um direcionamento para seguirmos. O que estamos fazendo realmente da oportunidade ímpar da nossa existência? Será que nós estamos sendo realmente negligentes com isso ao adiarmos o que precisamos fazer? Todas as vezes que eu paro para refletir essas questões e que podem, às vezes, parecer um pouco pessimistas, mas não são, eu sempre fico nesse processo porque eu penso justamente de que sou hoje herdeira do que fui ontem. E muitas vezes nós nos apegamos a essa condição de que talvez o que eu não consigo fazer hoje na minha vida seja decorrente de alguma coisa que fizeram comigo na vida passada. Mas precisamos realmente nos perguntar quem foi a pessoa que me fez mal na vida passada se não eu mesma? E qual é a pessoa que faz mal a mim hoje na vida presente se não eu mesma? Mas se continuarmos olhando só por esse ângulo qual será a pessoa que vai me fazer mal no futuro se não eu mesma? Então não podemos limitar a nossa percepção e a nossa visão nessa condição de olharmos para trás como vítimas inocentes porque não somos. Somos responsáveis por tudo de bom e tudo de ruim que aconteça na nossa vida. Será que já não é o momento de sairmos da condição de inocentes de crianças perdidas e abandonadas ou talvez de pedintes implorando que o mundo que alguém faça algo por nós? Será que já não é realmente o momento de fazermos a nossa tarefa? E talvez vocês me perguntem mas qual é a nossa tarefa? Qual é a nossa missão? Afinal de contas adoramos essa ideia de sermos missionários mas só tem uma tarefa e a nossa tarefa é viver a nossa vida mas viver a nossa vida da forma mais plena que possamos viver plena no sentido de autoencontro no sentido profundo de olhar para dentro de si não temos aqui a missão de salvarmos a vida de ninguém precisamos ter certeza temos que salvar uma vida mas essa vida é a nossa vida o poema se chama A Jornada de Mary Oliver um dia você finalmente soube o que tinha de fazer e começou enquanto as vozes ao seu redor continuavam a gritar o seu mau conselho embora a casa inteira começasse a tremer e você sentisse o velho puxão nos tornozelos consertei a minha vida gritava cada uma das vozes mas você não parou sabia o que tinha de fazer embora o vento entrasse à força com seus dedos duros nas próprias fundações embora a sua melancolia fosse horrível já era tarde o bastante em uma noite selvagem e a estrada repleta de galhos e pedras caídas mas pouco a pouco ao deixar as vozes para trás as estrelas começaram a arder perfurando os lençóis de nuvens e havia uma nova voz que você lentamente reconheceu como sendo a sua que lhe fazia a companhia quanto mais você se embrenhava no mundo decidido a fazer a única coisa que poderia fazer decidida a salvar a única vida que poderia salvar precisamos assumir que a única vida que podemos salvar é a nossa vida certa feita eu conversava com uma mulher e ela se encontrava angustiada não porque a vida dela estivesse péssima mas porque ela tinha feito uma descoberta então ela dizia a mim sabe Iris eu me dei conta que eu passei pela minha vida assisti a vida só agora depois que meus filhos casaram e todos saíram e que eu me encontro sozinha em casa eu me pergunto como eu cheguei até aqui eu tento me lembrar como foi o casamento não a festa isso eu lembro mas como foram todos aqueles anos a correria das crianças e tudo mais a angústia que essa mulher trazia aquela dor que se retratava nos seus olhos não foi a primeira vez que eu tinha visto tantas e tantas outras vezes as pessoas chegam no consultório exatamente com esse questionamento o que eu fiz da minha vida como como os anos cruéis passaram tão rápido e eu não vi como foi que meus filhos cresceram e eu sequer me dei conta e nem sei dizer quem era aquela pessoa que educava aquelas crianças e essa mulher então que estava nesse estado de angústia que se perguntava chegava mais profundamente a outras conclusões e conforme até uma frase de Carl Gustav Jung que costumava dizer que nós nascemos originais e morremos cópia essa mulher chegou a dizer eu não sou eu mesma sou um rascunho eu não sou aquela pessoa que eu consigo lembrar na infância que tinha os olhos brilhantes e era cheia de esperança alguma coisa morreu dentro de mim e para que essa mulher não perdesse toda a esperança e o seu sentido de viver começamos um processo profundo um processo de religamento um processo onde essa mulher podia tornar-se de novo a pessoa que ela nasceu para ser ou pelo menos tornar-se muito próximo da pessoa que ela acreditava por descer isso não era só um processo na terapia mas esse era um processo de autoconquista de reencontro de percepção e de possibilidades nessa caminhada dessa mulher que ainda se encontrava jovem que podia fazer muitas coisas para si para o mundo essa mulher chegou então no ponto depois de algum tempo e disse sabe a cada dia que passa e a cada momento onde eu escolhi perceber quem realmente eu sou eu acredito que eu posso fazer a diferença não só na minha vida mas posso fazer uma diferença na vida dos meus filhos dos meus familiares eu me tornei um ser humano melhor muito mais compreensivo muito mais tolerável muito mais tolerante até e essa mulher que se questionava assim como todos nós onde está a paz porque tanta violência porque tanta agressividade começava a encontrar respostas num único lugar que podemos encontrá-las assim como o poema A Jornada essa mulher foi passando por todos os fatores todos os momentos toda aquela estrada e trajetória que muitas vezes se torna muito difícil e que no meio do caminho muitas vezes temos vontade de desistir passamos pelas tempestades pelas nuvens negras pelos raios e relâmpagos da vida mas precisamos passar por tudo isso porque é através do processo de convivência e de experiência que nos tornamos pessoas melhores não podemos passar pela estrada da vida em um barco tranquilo ou deitados em berço esplêndido não nos tornaremos pessoas maduras e nem conscientes não nos tornaremos pessoas responsáveis para que possamos fazer da nossa vida uma vida melhor na mesma obra a mentora Joana de Ângeles nos traz uma frase de profunda reflexão o homem realmente não se conhece identifica e persegue metas exteriores camufla os sentimentos enquanto se esfalfa na realização pessoal sem uma correspondente identificação íntima esse é o processo perdemos o hábito da conversa com o outro mas não o outro de fora com o outro que existe em nós perdemos o endereço da nossa casa interior passamos pela vida passamos passamos em uma corrida desenfrenhada que nos leva a lugar nenhum e com tudo isso o que temos hoje como resultado é uma sociedade que infelizmente se orgulha de ser vista como uma sociedade de consumo consumimos 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 coisas consumimos energia consumimos pessoas somos imediatistas e queremos respostas rápidas resultados rápidos tudo muito rápido então o que é que nós ganhamos com isso entramos naquele período que praticamente cultuamos a ansiedade quem não é ansioso termina nem sendo visto como uma pessoa saudável ultimamente e essa mulher que chega num ponto onde ela para e se dá conta que não viveu a vida dela também percebe e descobre que era uma pessoa ansiosa ela que se acreditava tão calma tão tranquila percebe que durante todo o processo da sua vida ela tentou controlar os acontecimentos da vida ela tentou fazer com que a vida acontecesse exatamente como ela acreditava que precisava acontecer não porque ela realmente soubesse o que era melhor para ela ou para os outros mas porque se qualquer coisa saísse daquela possibilidade que ela acreditava ser o ideal iria obrigá-la forçá-la a ser uma pessoa diferente então entramos nesse processo do imediato do correr correr como se estivessem realmente em uma esteira e não chegamos a canto algum e vamos fazendo isso todo o tempo em todas as nossas relações é por isso que não é estranho quando ela dizia eu não me lembro quem foi aquela mulher que é do couro dos meus filhos eu não consigo lembrar eu não consigo lembrar na minha história quem eu fui como esposa como filha como irmã parece que eu estava em suspenso parece como se eu estivesse em um estado de coma então algo aconteceu como um estalo mas não foi um milagre na verdade o que vai acontecer na vida dessa mulher e acontece na nossa vida é que em algum momento a própria vida nos clama nós estamos aqui para seguir o caminho do desenvolvimento pleno nós homens e mulheres nenhum de nós vamos escapar de uma fatalidade sermos perfeitos então em um momento a vida vai nos convidar claro que esse convite pode vir através da dor através de uma reflexão profunda através de uma ação do ego de fazer uma escolha profunda de se conhecer de olhar-se mas esse convite sempre vai existir claro que cabe a nós com nosso livre-arbítrio aceitar o convite ou não aceitar a grande questão é que nesse momento ainda nos entregamos ao processo da ansiedade vivemos no futuro lamentamos pelo passado esquecemos de viver a vida presente e isso é muito grave e a nossa mentora nos chama de novo a atenção para que possamos olhar que a vida acontece no momento presente então ela nos diz é muito comum a atitude apressada de viver-se emocionalmente acontecimentos futuros que certamente não se darão ou que ocorrerão de forma diversa da que a ansiedade estabelece e essa mulher essa mulher que ao completar 50 anos quis fazer uma grande festa porque ela precisava comemorar com os amigos a sua descoberta descobri que não estava vivendo a minha vida e que agora eu preciso vivê-la então ela passou três meses três meses programando planejando contratando profissionais para a sua grande festa de 50 anos meio século e durante os três meses ela viveu a festa antecipou todas as possibilidades de erros de acertos de alegrias e de tristezas e para minha surpresa uma semana após o aniversário quando ela chegou no consultório e que eu estava na expectativa porque acompanhei durante três meses todo aquele acontecimento essa mulher chega cansada tristonha decepcionada e eu olhava para ela esperando que ela me trouxesse todos os contos do acontecimento e ela tristemente no seu processo me disse sabe o que aconteceu Iris eu vivi durante três meses antecipei tudo o que poderia acontecer na minha festa no momento da festa quando as pessoas chegavam e me davam os parabéns traziam presentes eu fui ficando angustiada porque eu me lembrava que no outro dia eu ia ter que varrer limpar guardar tudo aquilo e muito antes da meia noite eu já estava com a vassoura na mão e comecei a limpar a casa e quando todos foram embora eu me dei conta mais uma vez eu não vivi o momento presente e foi justamente naquela noite na noite do seu aniversário quando ela percebeu toda a sua angústia todo o seu processo muito maior do que o que ela já estava conseguindo perceber quando seus filhos tristemente foram embora e a sua filha mais jovem chegou para ela e disse mãe se você continuar caminhando dessa forma nós não vamos conseguir mais conviver com você observe isso mãe e ela então deita-se não consegue dormir passa a noite em claro se perguntando do que eu tenho medo o que está acontecendo comigo porque eu não consigo entregar minha vida tranquilamente e nesse momento a frase nos volta a atenção será que nós estamos fazendo da nossa vida exatamente aquilo que Carl Gustav Jung nos dizia será que nós estamos passando pela vida sendo simplesmente cópia daquela pessoa original que nós nascemos no nosso processo de autoencontro de autodesenvolvimento nós vamos fazendo questionamentos encontrando dor sofrimento muitas vezes mas sem nenhuma dúvida vamos encontrando alegria e descobrindo tesouros que até então não sabíamos existir mas não podemos nos enganar que esses tesouros assim como o diamante não vai se encontrar facilmente no nosso inconsciente mas vamos precisar buscá-lo encontrar o carvão trabalhar essa pedra para que o diamante surja a partir dali e essa mulher que estamos compartilhando a sua história agora chegou a um ponto de um questionamento muito profundo talvez até assustador quando ela se perguntou assim como nós ela abraçava a doutrina espírita abraça até hoje e nesse autoencontro quando ela vai se dando conta que foi passando pela vida chegou o momento de fazer um questionamento muito profundo será que eu sou realmente a espírita que eu acredito ser? e nessa coragem de enfrentar-se ela fez uma descoberta assim como no evangelho Jesus nos chama a atenção não podemos servir a dois senhores ou servimos a Deus ou servimos ao mundo e essa mulher assustada com a descoberta mas ao mesmo tempo agora imbuída de muita coragem descobre que durante todo esse tempo na sua relação ansiosa com a vida ela também passou pela religião de forma ansiosa eu não servi eu não servi a uma causa nobre eu servi ao ego eu servi ao meu ego ao ego das pessoas o tempo todo eu estava preocupada com rótulos com coisas externas com atitudes que eram todas elas para atender as minhas necessidades eu não me dava conta eu não me dava conta que quando eu me propunha a fazer a caridade eu não estava ali pelo outro eu estava ali por mim e não por mim num sentido nobre porque muitas vezes é a partir da relação com o outro que nós crescemos mas não tinha crescimento ali tudo que existia ali era a alimentação do meu complexo de poder e é justamente nesse ponto nesse momento que essa mulher consegue perceber a luz no fim do túnel eu posso ser diferente eu não quero mais me relacionar com ninguém nem com a religião nem com o meu casamento nem com a minha família de forma superficial eu não quero mais nunca mais ter a sensação de que estava no estado de coma eu quero viver plenamente respirar todo o oxigênio que a vida pode me oferecer e essa mulher então começa a fazer um processo de mergulho profundo e é nesse ponto meus amigos que nós precisamos ver a importância do autoconhecimento quando nós nos perguntamos o que é ser humano precisamos ter essa condição essa consciência de que somos seres que na nossa condição ainda somos duais temos em nós o bem temos em nós o mal e se nós não fizermos esse trabalho de descobrir o mal que existe em nós o bem que existe não se revela porque estaremos só vivendo na supercialidade das nossas atitudes estaremos só servindo como se estivéssemos vestindo uma roupa e passando pela vida apresentando aos outros aquilo que achamos que os outros querem ver em nós então quando nós temos a coragem que essa mulher teve de fazer um mergulho profundo nós vamos perceber que por não me conhecer nem o bem que eu posso fazer eu faço porque esse bem que eu faço vai todo ele recheado de um mal que existe em mim e que eu desconheço não podemos mais a essa altura do campeonato da nossa história desses seres que estamos na terra por tanto tempo que já tivemos tantos exemplos positivos aqui para nós não nos cabe mais ter uma relação tão superficial tão imatura e tão inocente ainda de acreditarmos que os outros são responsáveis pela nossa infelicidade ou pela nossa felicidade não temos mais condições nem tempo para passarmos pela vida passarmos pela vida simplesmente cabe a nós agora exatamente tomarmos para nós qual era a pessoa original que eu nasci como é essa pessoa ter a curiosidade de tentar descobrir será que essa pessoa é uma pessoa mais divertida mais tímida reservada como será essa pessoa assim como nós temos a curiosidade de conhecer um vizinho novo um colega de trabalho novo vamos desenvolver em nós de novo essa curiosidade de sabermos quem somos sair dessa condição de rascunho essa mulher que um dia fazendo um desenho de si mesma fez o desenho de uma mulher pontilhada de uma mulher pontilhada em uma estrada pontilhada não porque ela não sabia para onde estava indo mas porque não sabia quem ela era não tinha tido ainda a coragem de fazer o mergulho necessário e profundo para ser exatamente a pessoa que ela podia ser e a mentora mais uma vez nos traz em suas pérolas mais uma reflexão a medida que o homem se penetra mais amadurece psicologicamente saindo da proteção fictícia em que se esconde dependente da mãe da infância do medo da ansiedade do ódio e do ressentimento da solidão para assumir a sua identidade a sua humanidade a medida que o homem se penetra essa é a condição quanto mais mergulharmos no abismo que somos no desconhecido que somos mais vamos nos livrando dessas condições dessas ilusões de que foi a nossa infância os nossos pais ou tudo aquilo que fizeram de nós porque todos nós temos uma história um trauma uma situação difícil da infância porque afinal de contas nossos pais não são perfeitos os pais dos nossos pais não foram perfeitos e nós também não somos perfeitos mas precisamos ter a coragem de fazer a história diferente não em busca da perfeição como já dizia Carl Gustav Jung mas na coragem de compreendermos que o homem integral é aquele homem que reconhece a sua luz mas que também reconhece a sua sombra não existe possibilidade de autoencontro não existe possibilidade de plenitude se não tivermos a coragem de carregarmos a nossa sombra de caminharmos com ela de conversarmos com ela de percebermos quem sou eu quais são as partes de mim que foram ficando na história da minha vida nessa história presente na minha história passada porque a vida hoje se torna para minhas vezes um grande desafio porque ainda pessoas tão difíceis de relacionamento de convivência aparecem na minha vida por que não por que só querendo saber as respostas mas um por que muito mais profundo para que a vida me traz tantos desafios porque eu você que estamos na condição de seres humanos habitando um planeta um planeta que sai da condição de provas e expiações um planeta que se regenera e que precisa de pessoas aqui que também estejam imbuídas na regeneração na mudança no conhecimento na forma profunda de sermos um espelho muito mais puro muito mais transparente para o outro viver a vida de uma forma autêntica de uma forma feliz acreditando que somos capazes e que merecemos a felicidade por que há mais de dois mil anos aqui na terra passou um ser humano um homem que nasceu que foi criança que foi adolescente que passou por dificuldades pela pobreza que tinha pai que tinha mãe que tinha irmãos que tinha amigos e esse homem tinha uma certeza na vida de que ele era filho de Deus e toda a vida desse homem foi pautada nessa certeza e por isso ele fez a vida dele valer a pena não só para ele mas para nós porque esse homem que foi Jesus mudou a história da humanidade a humanidade é dividida em antes e depois da sua estada na terra e esse homem que esteve aqui conosco e que marcou a nossa história e que falou tão profundamente para nós que os seus ensinamentos ecoam em nós como grandes verdades e que é capaz de modificar a nossa vida mesmo hoje sem estar presente fisicamente na nossa vida e não podemos perder a certeza de que se existiu na terra um ser humano como Jesus e se nós somos também humanos nós podemos fazer assim exatamente como ele confirmou para nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais então esse grande modelo e guia que a humanidade teve esse homem esplêndido esse homem que morreu na cruz não para nos salvar dos nossos pecados mas para mostrar para nós que a vida tem um sentido muito maior que o nosso ego que a vida é muito mais profunda este homem nasceu original e morreu original que eu Obrigado.